Fala, galera! Beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula de matemática e na videoaula de hoje vamos resolver alguns sistemas de equações do primeiro grau. Temos aqui um sistemia, 2x mais 7y, que é igual a 17, e 5x menos y, que é igual a menos 13. Sistema de equações 2 por 2 é como nós chamamos esse tipo de sistema, porque ele tem duas equações, uma equação aqui embaixo, uma equação aqui em cima, e nós temos duas incógnitas, a incógnita y e a incógnita x. A gente quer descobrir aqui o valor das incógnitas y e x, lembrando que o mesmo valor que eu tiver para y aqui em cima vai ser o valor que eu tenho para y aqui embaixo. O valor que eu tenho x aqui embaixo é o mesmo valor que eu vou ter de x aqui em cima. Então, depois que a gente descobrir os valores de y e de x, a gente pode substituir esses valores, tanto na equação de cima, que a gente vai chamar aqui de primeira equação, como na equação de baixo, que vamos chamar aqui de segunda equação, e nós vamos poder encontrar estes resultados, menos 3 para a segunda equação e 17 para a primeira equação, depois de resolver as equações. Parece ser difícil quando a gente dá a primeira olhada, mas não é. O sistema de equações a gente consegue resolver de diversas maneiras, e nessa videoaula eu vou resolver pela fórmula da adição, o método da adição. Como é que funciona este sistema, este método? No método da adição a gente vai somar a equação de cima, a primeira equação, com a equação de baixo. Só que a gente tem que cortar, cancelar, alguma das incógnitas, seja y com y ou seja x com x. Só que para que a gente possa cancelar as incógnitas, eu vou ter que ter a mesma quantidade, só que de valor contrário. Como assim, para a mesma quantidade, só que de valor contrário. Por exemplo, aqui, o 2x está positivo, não tem nenhum sinal da frente dele, ele está positivo. O 5x também. Se eu somar os dois, vai dar 7x. Então, eu não estou cancelando essa incógnita x, eu só estou somando ela. Agora, se eu fizer com que o x tenha um valor contrário, o x de cima e o x de baixo tenha um valor contrário, de alguma maneira, eu vou poder cancelá-los, desde que a quantidade dos dois seja a mesma. Tudo bem? Olha só, nesse caso aqui do y, é mais fácil de mostrar, porque um está positivo e o outro está negativo. 7y menos y, né? Se eu somar os dois, eu vou estar fazendo uma subtração. Vai ficar 6y. Aí vocês se perguntam, ué, professor, mas ainda não cancelou, porque ficou 6y. Não cancelou. Mas se eu posso aumentar a quantidade do y que eu tenho embaixo, eis a questão. Na segunda equação, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar a segunda equação por 7, por exemplo. Aí, eu vou fazer essa multiplicação com todos os termos que nós temos na segunda equação. Então, com menos 13, com menos y e com 5x. Por que por 7, professor? Porque se eu multiplicar o menos y por 7, vai ficar menos 7y. E quando eu somar 7y, que está aqui em cima, com menos 7y, que vai ficar aqui embaixo, vai dar zero a resposta. Ou seja, a gente vai cortar o de cima com o de baixo. E é isso que a gente quer fazer. Belezinha? Esse é o primeiro passo. Procurar alguém para a gente cortar. Lembrando, esse aqui é o sistema de equações do primeiro grau. E a gente vai resolver pelo método da adição, da soma, tudo bem? Então, olha só. Vou multiplicar aqui o 5x por 7. Quanto que é 5 vezes 7? Primeira coisa que você tem que saber. 35, não é, professor? Fácil. Fácil mesmo. Então, a gente vai colocar aqui embaixo. 35, só que 35x, porque esses 5 estão multiplicando por x, né? Menos 7 vezes y, vai dar 7y, que é igual a 7 vezes menos 13, que vai dar menos 91. Ou seja, 7 vezes 13 dá 91, só que o 13 está negativo, então continua negativo. Observem agora que nós temos a nossa segunda equação montada depois de a gente fazer essas multiplicações por 7. Eu posso colocar a primeira equação aqui embaixo. 2x mais 7y, tá? Não importa a ordem, a gente vai estar só somando mesmo, que tudo aí é igual a 17. Então, vamos lá. Quanto que vai ficar a soma dessas duas equações? Se eu pegar aqui, ó, 2x mais 35x, os dois são positivos. Observem isso, tá? A gente está somando as duas equações. 35x mais 2x vai dar 37x, beleza? Menos 7y mais 7y vai dar zero. A gente pode cortar a de cima com a de baixo, porque vai dar zero. A gente não precisa copiar aqui embaixo. Tudo isso daí vai ser igual a menos 91 mais o 17. Menos 91 mais 17 vai dar menos 74. Não é isso? Então, a gente coloca aqui menos 74. Observem que agora a gente tem que 37x é igual a menos 74. O x eu vou deixar isolado, porque eu quero saber o valor de x. Eu quero saber o valor da minha incógnita. E vou pegar esse 37 e vou passar para o outro lado da equação, fazendo a operação inversa da multiplicação, que é a operação que ele está fazendo com x. O 37 está multiplicando pelo x, ele vai passar para o outro lado da equação, só que agora dividindo. Então, vai ficar que x é igual a menos 74, 74 dividido por 37. x é igual. Observem que aqui o menos 74 está negativo e o 37 está positivo. Menos com mais é quanto? A menos na multiplicação e na divisão, não é, professor? Isso mesmo. Então, 74 dividido por 37 dá igual a 2. Maravilha. Chegamos aí no resultado final. Então, x é igual a menos 2. Professor, a gente já encontrou o valor do x que está aqui em cima? Enquanto alguns alunos falam já, né? Outros falam, meu Deus do céu. Lembrou tudo isso só para achar o valor do x. É, já encontramos. E o valor do y? Não é mais difícil de encontrar? Vou ter que fazer isso aí tudo de novo? Não, agora fica fácil. Se você escolheu o que você escolheu achar primeiro, seria mesmo mais difícil, tá? Agora, o outro é só você substituir. Você pode escolher a equação de baixo e a equação de cima. Uma das duas. Aí, é com vocês. Eu deixo aí para vocês escolherem. De baixo ou de cima? Bom, não sei o que vocês querem, mas eu vou escolher a que é de cima então, tá? Então, vai ficar o seguinte. 2x mais 7y, que é igual a 17. Observem que vocês podem escolher a equação de baixo e tentar fazer a mesma coisa. Vocês vão ver que vai dar na mesma, tá? A única coisa que vocês vão ter que fazer agora é o seguinte. A gente já não descobriu o valor do x? Então, a gente vai substituir o valor do x daqui no lugar de x, ó. Então, ao invés de eu copiar x, eu vou colocar menos 2. Aí, eu continuo o resto igualzinho. mais 7y, que é igual a 17. Até aí, tranquilo, né? O que a gente vai ter que fazer agora? 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Mais 7y, que é igual a 13. Opa, que é igual a 17. Agora, vamos lá. Menos 4, ele está negativo aqui, não está? Ele vai passar para o outro lado da equação com o sinal trocado, certo? Então, se ele está negativo, ele vai passar para o outro lado positivo. 7y é igual a 17 mais 4. 17 mais 4 vai dar 21. 7y a gente copia aqui. O y eu deixo isolado. 7 eu passo para o outro lado dividindo. Observem que aqui a gente tem 7y, que é igual a 21. Então, vai ficar y é igual a 21 dividido por 7. Vou passar aqui para frente. y é igual a 21 dividido por 7, vai dar igual a 3. y, então, o valor dele é 3. E o valor que a gente tinha encontrado para x, que está aqui embaixo, x tem o valor igual a menos 2. Se vocês substituírem esses valores de x de menos 2 e de y igual a 3, aqui, tanto na primeira quanto na segunda equação, vocês vão ver que faz todo o sentido. 2 vezes o x mais 7y vai ser igual a 17. 5 vezes x menos y vai ser igual a 1 menos 3. Belezinha? Então, basicamente, esse foi o sistema de equações do primeiro grau, resolvido pelo método da adição. Caso você tenha gostado dessa videoaula, deixe um gostei nesse vídeo, porque ajuda na recomendação do vídeo e também na recomendação do nosso canal, do Estuda Mais, aqui no YouTube. Caso você tenha gostado muito dessa videoaula e queira que seus colegas também possam assistir, possam aprender tal conteúdo, então divulguem em suas redes sociais, compartilhem esse vídeo aí no seu Facebook, sei lá, nas suas outras redes sociais, sei lá, se Twitter, se você utiliza e tal, para que seus colegas, seus amigos também possam aprender um pouquinho sobre sistema de equações aqui com o Estuda Mais, beleza? Esse vídeo aqui faz parte de uma série de videoaulas sobre sistema de equações, se você assistir todos os vídeos, primeiro você vai ficar enjoado, porque são muitas videoaulas sobre sistema de equações, mas eu tenho certeza de que você vai aprender e vai conseguir fazer qualquer tipo de sistema de equações, beleza? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, e se gostou da videoaula, gostou muito do canal e ainda não é inscrito no canal, é só inscrever-se, e clicar no botão inscrever-se aqui embaixo, aproveita que é de graça, e você vai poder aprender muitas outras matérias aqui no Estuda Mais, Química, Física e Matemática também, belezinha? É isso daí, um forte abraço e até a próxima!